Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruno Córdova aqui falando, e nesse vídeo eu vou te ensinar a como colocar a foto do celular na edição de vídeo, beleza? Pra você fazer um vídeo de tutorial como se você estivesse mexendo no seu celular, beleza? Então o que que acontece? Você vai ter que ter a foto do celular, a primeira coisa que você vai ter que fazer. Então você pode vir aqui no Google e digitar fotos de celulares. Aí você vai colocar aqui, PNG, beleza? Você clica aqui e vai aparecer esses modelos aqui, que são celulares sem o fundo, no caso, né? Clica em imagem aqui pra ficar melhor, né? E você vai escolher o modelo do celular que você quiser, tá? Você pode achar aí. Digamos que você escolheu isso aqui, só como exemplo. Você vai clicar aqui na foto e você vai salvar ela. Essa aqui não tá em PNG, tá? Primeiro a gente vai salvar ela pra gente ver. Tá, não, vamos pegar outra, porque esse aqui tem a mão, né? Vamos pegar esse aqui, ó. Não tem problema se ele não estiver em PNG, tá? PNG quer dizer que não tá sem o fundo, porque a gente vai remover o fundo dele agora, tá? Então você pode escolher qualquer um aí, mesmo que não esteja em PNG. Eu vou salvar aqui no meu computador, né? Eu vou arrastar aqui pra fora, tá? E você vai abrir esse programa aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá? Você vai vir aqui, ó. Remove BG. Programa. Aqui. E você vai remover o fundo dessa imagem. Então a gente vai pegar ela aqui, né? Aqui. E a gente vai remover ela aqui, ó. É só arrastar, super fácil de usar esse programinha. Beleza? Agora ela já está em PNG, ó. Tá? Já tá sem o fundo. Agora a gente pode utilizar ela, beleza? Aí tá, você vai fazer o download aqui, ó. Clica em download. Super fácil. Ele vai fazer o download rapidinho. Você vai mostrar na pasta. Você vai encontrar onde ela está no seu computador, beleza? Aí você já pode usar ela, tá? Mas eu não vou usar essa daqui porque eu já tenho a minha. Então eu vou utilizar a minha. Você vai vir no seu editor de vídeo. No caso, eu uso o Filmora 9, tá? Um editor muito bom. Aconselho você ter, se você precisar, né? Se você for trabalhar com isso aí. Porque é um editor muito bom, tá? E... Vamos pegar a fotinha do meu celular lá. Que é essa daqui, já tá aqui, ó. Que eu sempre uso. Beleza? E vou colocar aqui. Agora o que que acontece? Você vai puxar o vídeo que você quer utilizar. Beleza? Ó, tá ali, ó. Sem a fotinha do celular, tá? E você vai colocar... Puxar aqui a fotinha do celular por cima. Beleza? Viu que ele já ficou ali na tela? Agora você só tem que ajustar ele, beleza? Você vai pegar ele aqui, né? Vai reduzir aqui. Um pouquinho, pra que ele fique... Se encaixe perfeitamente ali no modelo do celular. Tá? Ó. E agora eu vou puxar o celular aqui, pra ver. Vou ter que esticar um pouquinho aqui, pra não ficar essa bordinha aparecendo do lado ali, ó. Beleza? Olha aí, ó. Beleza? Você dá um play aqui, pra ver se ele tá rodando certinho, não apareceu nada. Ó. Tá certo. O que que você vai fazer? Você vai pegar ele aqui, né? E vai arrastar ele até o final. Porque você quer ele... O vídeo inteiro, né? Você vem... Deixa eu diminuir aqui. E arrasta ele até o final aqui, ó. Tá ok? Agora você pode começar a edição do seu vídeo. Que ele vai ficar aqui certinho, tá? Você não vai se incomodar. Você tem que fazer isso antes de começar a editar o seu vídeo, beleza? Agora eu posso começar a editar, posso cortar tudo, que ele vai ficar ali sempre certinho. Então, a dica de hoje era essa. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like pra me ajudar, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito. E bora pro próximo tutorial. Valeu! E aí Obrigado.